E aí galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Rise Game, dessa vez para estar trazendo aqui um mod bem legal, cara, achei, curti demais, espero que vocês gostem também, né, vamos lá, né. É um mod que adiciona antena PX realista em alguns caminhões originais do jogo, tá, é, eu vou estar mostrando aqui para vocês, eu estou com o Volvo aqui, olha para vocês verem, que top. E ela aparece de dentro da cabine também, olha lá, que show, ó, ó. Então vocês estão vendo aí que eu estou com o caminhãozinho original do jogo, o Volvo aqui, olha, e a antena está aí. Vamos aqui nas concessionárias, vamos dar um bom em todas, não tá galera, mas vamos aqui primeiro na Scania, visitar a concessionária aqui, olha lá, vamos colocar aqui nessa aqui mesmo para a gente dar uma olhada. Olha lá, vai vir aqui ó, olha lá, já apareceu ali a antena, detalhe que ela aparece de dentro da cabine também, que top. Vamos mudar aqui, vamos colocar na S aqui, ó, para vocês verem. Ó, que top. Todas funcionando, belezinha aí, ó, show demais, hein galera. Aqui ó, vamos colocar na 8x4 ali para vocês verem, que também aparece, né, muito top. Quer dizer, nessa aqui, ó, não lembro, mas que aparece também, tipo, é assim também aqui, ó. Nas Scanias, vamos sair aqui, vamos ir na... Na Iveco aqui, ó, vocês verem olhada. É, na DAF e na Mercedes que eu testei, os primeiros caminhões não apareceram, tá galera? Aí, assim, não, por exemplo, esse Iveco aqui, ó. Que apareceu de boa, tá vendo? Agora na Mercedes, aquela primeirinha lá, e o DAF, o primeiro, não tem, não pegou. Pelo menos aqui comigo, aqui não apareceu não, aí vocês testam aí para ver, tá bom? Mas tá top, cara. Para a galera aí que tem PC mais fraco, que joga mais com o caminhão original do jogo, tá? É, lembrando que o download vai ser direcionado para o canal onde eu encontrei o mod aí, beleza galera? O link de download dele lá, galera, é direcionado para a oficina Steam, tá? Então você tem que ter o jogo original aí para estar usando esse mod, beleza? É, lá na descrição dele lá, eu não vi link alternativo, como a gente diz, né? Lá, foi direcionado para a oficina Steam. Deixa eu ver aqui na Renault, porque eu não testei na Renault, cara. Deixa eu ver aqui. Uai, por que eu não quero ir na Renault? A Renault é tão boa que eu não quero ir na Renault, velho. O que eu estou fazendo de errado? Renault, visitar loja de caminhões. Ah, lá, não tem a Renault. Ah, esqueci, mano. Acho que não tem a Renault aqui, não. Que viagem. Dá nada, não. Vamos ver aqui a Mercedes. Como eu disse aqui, ó. Se bem, aqui, nesse aqui, ó. Não apareceu, tá vendo? Não sei por que. Tá, mas... No Actros, no New Actros, no novo. Nesse aqui, ó. Tá normal, ó. Olha lá, ó. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham curtido o mod aí. Lembrando que o link vai ser direcionado para o canal onde eu encontrei o download. Tá? É, vai lá, baixar o mod lá. Deixa um like, se inscreve, comenta lá. Hashtag, vem pelo Rise Gamer. É nóis, tamo junto. Então, tá aí, ó. Funcionando, belezinha. Vou estar deixando na descrição também o pack de reboque com skin de sujeira aí. Pra caso alguém não tenha visto. O caminhão aqui, original do jogo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o mod Rise Gamer. Valeu! Fui! 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 Obrigado.